Eu vivia dia e noite buscando a felicidade Até encontrar você, a minha cara a metade O nosso conto de fadas tem muitas cenas reais E amar você é um vício que eu não vou deixar jamais O silêncio faz silêncio quando ficamos a sós Pra não quebrar o sigilo do que se dá entre nós Nossos olhos foram cúmplices na junção do nosso par Dizendo que nossos lábios não conseguiram falar Seu arquivo de palavras guarda em meu interior Seu rosto está no disquete da internet do amor Meu coração é um cofre que a porta tem mil segredos Mas se escancará no toque das digitais dos seus dedos Quando nós nos afastamos por consequência da vida Eu sou internado às pressas na UTI da bebida Você se sente nas nuvens quando me abraça porque Eu ponho a alma na boca quando vou beijar você Você se sente nas nuvens quando me abraça porque Eu ponho a alma na boca quando vou beijar você Eu ponho a alma na boca quando vou beijar você Eu ponho a alma na boca quando vou beijar você Eu ponho a alma na boca quando vou beijar você Não é possível que você não compreenda E eu também não posso compreender Tão arrogância com discórdia em nossas vidas É o bastante para o nosso amor morrer Me diga agora que vai procurar mudar Ao invés do não procure me dizer sim Pois um amor bonito assim igual o nosso Por pouca coisa não pode chegar ao fim Ou eu ou ela tem que pensar em acabar um mau costume Ou eu baixo meu nível de machista Ou então ela abaixa o nível do ciúme Ou eu ou ela tem que viver o nosso sonho de esperança Ou procuramos a viver como Deus manda Ou então jogamos fora as nossas alianças Você foi tudo o que eu sonhei na juventude Todo seu sonho era me ver ao seu lado Vamos agora viver bem nosso presente Lembrando as glórias que tivemos no passado Não custa nada buscar a felicidade Pensa parar pra continuar depois A regressa pra quem quer mudar de vida E funciona dependendo de nós dois Ou eu ou ela tem que pensar em acabar um mau costume Ou eu baixo meu nível de machista Ou então ela abaixa o nível do ciúme Ou eu ou ela tem que viver o nosso sonho de esperança Ou procuramos a viver como Deus manda Ou então jogamos fora as nossas alianças Me comprometo ir mudando pouco a pouco Você promete de ter mais compreensão Se houver diálogo permanente entre nós dois Muda o cenário da cruel separação Eu lhe prometo se você me prometer Que vai mudar para eu mudar também Essa mudança salvará o nosso amor A paz é tudo para a gente viver bem Ou eu ou ela tem que pensar em acabar um mau costume Ou eu baixo meu nível de machista Ou então ela abaixa o nível do ciúme Ou eu ou ela tem que viver o nosso sonho de esperança Ou procuramos a viver como Deus manda Ou então jogamos fora as nossas alianças Ou eu ou ela tem que viver bem Quem é aquela mulher que anda toda faceira Parece uma era moça, professora ou engenheira Se ela for sertaneja, com certeza é fazendeira Só sei que ela tem o jeito de mulher na moradeira Ô mulherão, ô avião, o corpo dessa mulher mata um homem de paixão Eu nunca vi no cinema e nem na televisão Uma mulher como essa que me chamou a atenção Morena dos olhos pretos, cinturinha de pilão E o olhar desta morena conquistou meu coração Ô mulherão, ô avião, o corpo dessa mulher mata um homem de paixão Ela é completa de tudo, já nasceu para ser bela A natureza divina caprichou no corpo dela Eu não conheço no mundo mulher linda igual a ela Eu já tô ficando louco, apaixonado por ela Ô mulherão, ô avião, o corpo dessa mulher mata um homem de paixão Os dentes dela são alvos, parecem ser de mafim Seus lábios são parecidos com as flores do jardim Ela nasceu para ser dona de uma beleza sem fim Ah meu Deus, se eu pudesse ver essa mulher pra mim Pra sair dizendo ao mundo, mulher bonita é assim Ô mulherão, ô avião, o corpo dessa mulher mata um homem de paixão Ô avião, ô mulherão, ô mulherão O corpo dessa mulher mata um homem de paixão O corpo dessa mulher mata um homem de paixão Eu não conto as vezes que ela olhou pra mim Eu olhei bastante pra sua afeição O seu namorado achou muito ruim Porque ela estava me dando atenção O nosso contato foi só um boa noite Foi assim que ela me cumprimentou Eu fiquei gamado pelo seu sorriso Ela por meu jeito se apaixonou Se seu namorado proibir a mesma De me dar um beijo e pegar na mão Interfere nisso, mas que não proíbe Eu quero um espaço no seu coração Eu não conto as vezes que ela olhou pra mim Eu olhei bastante pra sua afeição O seu namorado achou muito ruim Porque ela estava me dando atenção Se o ciúme dele aumenta de vez O primeiro pode perder pra o segundo Se ela der desprezo pra ficar comigo Recebo o presente melhor deste mundo Não estou querendo separar os dois Ela é quem decide o nosso romance Se quiser e eu quero eu disse pra ela A chance assim é rara ninguém perde a chance Eu não conto as vezes que ela olhou pra mim Eu olhei bastante pra sua afeição O seu namorado achou muito ruim Porque ela estava me dando atenção Você pense logo Mulher indecisa com quem de nós dois vai continuar Se é eu ou ele dê-me essa resposta Porque desse jeito não se pode amar Olhe seu presente e pense em seu futuro Seja espontânea o que está querendo No jogo do amor procure o melhor Pra não ganhar muito nem sair perdendo Eu não conto as vezes que ela olhou pra mim Eu olhei bastante pra sua afeição O seu namorado achou muito ruim Porque ela estava me dando atenção Vejo você nas asas das borboletas E no brilho dos planetas E no brilho dos planetas encontra a sua beleza Na andorinha quando voa no espaço Você também é pedaço desta santa natureza Na andorinha quando voa no espaço Você também é pedaço desta santa natureza Vejo você nesta natureza imensa Na lua que é suspensa exibindo o seu colosso Deusa de prata só não ama quem não quer Parece ouvir a mulher que Deus fez de carne e osso Deusa de prata só não ama quem não quer Parece ouvir a mulher que Deus fez de carne e osso No mar que canta sua canção na areia Você também é sereia no vai e vem da maré No mar da vida quero que você entenda Que a outra sereia lenda Mas sei que você não é No mar da vida quero que você entenda Que a outra sereia lenda Mas sei que você não é No sal que nasce vejo também seu sorriso Se este mundo é paraíso No plano que Deus compôs Se a terra é bela para os homens sem defeito Eu também tenho o direito de um lugar pra nós dois Se a terra é bela para os homens sem defeito Eu também tenho o direito de um lugar pra nós dois Vejo você numa flor que tem perfume No piscado vagalume que Deus colocou na serra Em tudo isso eu confesso que lhe vejo Mas que pra lhe dar um beijo eu pretendo aqui na terra Em tudo isso eu confesso que lhe vejo Mas que pra lhe dar um beijo eu pretendo aqui na terra Música Eu não acredito que a genética possa ter crescido tanto na área científica Pra tê-la gerado mais que magnífica Capaz de deixar qualquer um na fossa Parei quando vi aquela princesa Vestida de eva comendo maçã Exposta aos raios do sol da manhã Na praia deserta do mar da beleza Com mil intenções numa única lista Fui me aproximando do seu corpo atlético A ofereci sorvete e cosmético louco Pra tocá-la sem ser massagista Ela se dá conta da minha malícia De maneira irônica e muito sensual Me disse eu sou linda por ser natural E amor eu só faço com quem faz carícia Eu peguei na deixa das palavras dela Prometi fazê-la feliz e a fiz Ela achou tão bom que me pediu bis Eu também já ia pedir bis a ela Seu corpo era doce como mel de abelha Proporcionado pela primavera Quando o paraíso campal se exubera Do olor que a França não vai mais espelhar Durante a partilha dos nossos desejos Ela rouba os meus direitos autorais Eu queria muito e ela muito mais Só ouvi igualdade nas sessões de beijos Nunca mais a vi e ela fez mistério Levo o endereço, não deu telefone Não sou cientista, mas procuro o clone Do corpo e da alma daquela mulher Nunca mais a vi e ela fez mistério Levo o endereço, não deu telefone Não sou cientista, mas procuro o clone Do corpo e da alma daquela mulher Não sou cientista, mas procuro o clone Não sou cientista, mas procuro o clone Estou de volta para matar a saudade Estou de volta para matar a saudade Que no meu peito gerou grande cicatriz Que fui embora, meu amor Não fui maldade Fui obrigado a tomar outra diretriz E há momentos que a gente se obriga Caçar um meio para viver mais feliz Vamos agora saciar nossos desejos Querem seu corpo fazer nova revisão E acabar essa saudade com beijos Com toda a ânsia que tem no meu coração Que sem você o meu mundo ficou apagou Só você pode me tirar da solidão Não chore mais, por favor, minha querida Eu fui refém da saudade, mas voltei Que a minha vida sem você não tinha vida Só achei vida quando lhe reencontrei E a minha vida junto a sua formam duas Somente uma vida dela se armarei Quero meu corpo no seu corpo redolente Quando eu estou solitário em minha cama Eu imagino ter você como somente Me abraçando e dizendo que me ama Meu bem, evite que meu pobre coração Seja de novo vítima desse triste drama Quantos momentos de amor passamos juntos Vamos agora reviver nosso passado Não precisamos reatar nossos assuntos O nosso sonho tem que ser realizado Pra descobrir que só posso ser feliz Quando você fica só ainda ao meu lado Nosso castelo de amor foi descoberto Faça de tudo pra morar nele comigo E eu voltei meu bem pra lhe ver de perto Porque distante de você eu não consigo Por telefone você pediu que eu voltasse Por isso agora voltei pra ficar contigo Por telefone você pediu que eu voltasse Por telefone você Por isso agora voltei pra ficar contigo Por telefone você pediu que eu voltasse Por telefone você pediu que eu voltasse Despertando o meu bem Desperta meu benzinho e ouça agora Esta voz apaixonada e sem rancor A paixão, o desejo e o carinho Me obriga a implorar o seu amor Abra a janela e veja a minha situação Pelo menos seu sorriso consola meu coração Você pode até pensar que é fingimento ou porquê Não me acho com coragem de declarar a você Se não fosse o grande amor que eu lhe tenho Não estava nesta hora por aqui Implorando seu amor em cada verso Proibindo da vizinhança eu dormir Já é alta madrugada, eu tenho que regressar Pra não perturbar seu sono e ninguém se incomodar Vou voltar com a vontade e beijar sua afeição Mas vou levar seu ressono dentro do meu coração Quando eu pego no caderno da saudade Aparece a caneta da paixão Quando eu pego na caneta falta tinta Só tem tinta pra seu nome em minha mão Vou voltar ao pobre leito que sempre espera por mim Pra não perturbar seu sono e ninguém achar ruim Pode repousar querida na mais confortável cama No fim aceito o abraço do homem que mais te ama Só tem tinta pra não perturbar seu medo Tinta pra não perturbar seu sono e ninguém achar ruim Hoje eu olhei seu lindo retrato Que há mais de um ano tinha guardado Eu nunca mais tinha olhado Para não recordar o nosso passado Nesse momento senti nostalgia Olhei de perto a fotografia E quem quiser padecer um dia É só amar e não ser amar Ela jurou que tanto me amava E não queria um outro alguém Se mando cartas não tenho respostas Escreva ela que não vem Vivo sofrendo um desgosto forte Ela não quer ser minha consorte Sou infeliz e nasci sem sorte Pra só amar quem não me quer bem Quando pra ela mando um recado Ela responde dizendo assim Não me procures, eu não te quero Faça o favor, não lembra de mim Lamento e choro tristonhamente Sinto por ela a paixão ardente A gente amar quem não ama a gente Seria bom a vida ter fim Eu toco e canto canções pra ela Faço poema pra ela ler Escrevo e falo no nome dela Que ela é tudo no meu viver Nesse desprezo minha alma reclama Mas minha boca ainda te chama Meu coração ainda te ama E ela de mim não quer nem saber Ausente dela sinto saudade Ó quanto é grande o meu sofrimento Na minha estrada só tem espinhos Ela é culpada do meu tormento Porém a outra eu não namoro Tu és a santa que eu adoro Se me quiser e nunca mais choro E sepultarei todo o meu lamento Porém a outra eu não namoro Tu és a santa que eu adoro Se me quiser e nunca mais choro E sepultarei todo o meu lamento Eu sou a santa que eu adoro Meu bem, as noites eu passo na rua Bebendo cana e de bar em bar Tomando todas sem pensar em nada Na esperança de lhe encontrar Por mais que eu tente sufocar a mágoa Não me escondo da realidade Só você pode devolver minha calma E dar um basta na minha saudade Quando amanhece estou embriagado Querendo muito com você falar Quer escrever, não tenho endereço Pede o número do seu celular Meu bem, se a caso estiver me ouvindo Uma esperança de amor me dê Estou cansado de chorar sozinho Me deixa ao menos falar com você Estou cansado de chorar sozinho Me deixa ao menos falar com você Não quero nada que seja impossível Só quero apenas lhe apertar a mão Ouvi você falando novamente Tirar a dúvida do meu coração Que dói no peito e me machuca a alma Me agoniza, me fere e me inflama Vou tomar outro e aguardar a resposta Dessas palavras que são de quem ama Vou tomar outro e aguardar a resposta Dessas palavras que são de quem ama Seus olhos têm brilho de constelação Que Deus colocou lá no firmamento Brilho mais que é rosa Quando se balança no sopro do vento Quando o vagalume exibe a lanterna Que a sua luz brilha dentro da campina Meu corpo estremece de tanta surpresa Naquele cenário eu tenho certeza Que a luz que brilha possui a beleza Do brilho dos olhos daquela menina Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela Quando o sol desponta trazendo seu brilho Aquecendo planta de caula e abrólhos Ela quer do sol o brilho formando Já eu quero o brilho que vem dos seus olhos Meus olhos penetram nos seus olhos lindos Meus íris misturam também com seus íris E não brilho mais que a água da ilha Só seu brilho tem tanta maravilha Como os olhos dela nem a lua brilha E eles brilham mais que o arco-íris Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela Quando Vênus brilha no quebra da barra Derrama esse raio na água do mar No mar do amor se existe sereia Com todo seu corpo quero comparar Seu corpo é planeta de fontes de brilhos E se tem mais brilho por favor me dê Entre tudo isso o amor continua E eu não quero Vênus, o sol nem a lua Eu quero é o brilho da beleza sua Porque meu planeta maior é você Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela Quando ela me olha e eu olho pra ela Nem a lua brilha como os olhos dela E as lembran as unhas doPodem beiden sem mudanças Tessa vez de ter aliás Na lua brilha como面 do mundo Eu vou me mudar pra fazenda Que a Ubi que ilude Só me desilude Com medo do trânsito, do asfalto E de assalto Sem ter quem me ajude Eu quero uma casa de alpendre Com bichos no pai Com bichos no açude Embaixo do sol, a céu aberto E uma escola aberto Que meu filho estude Antes que me mude tudo Eu mudo e tomo atitude Reúna a família e me queixo Eu deixo a cidade e não deixo Que minha origem mude Numa casa de campo Eu sonho anoitecer com lua e luz de perilão Eu largo a metrópole do medo E sem medo eu acampo Numa casa de campo Prefiro me acordar com o galo Que não tem relógio Que não tem relógio Mas desperta a gente Tomar o meu leite composto Sem gosto de água e bem quente Na roça Na roça sepultar os grãos E assistir o parto Sem dúvida semente Com água de pote Toméz Lavar os meus pés Sem cabal batente E a tarde nos últimos ensaios Dos raios Do sol no poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero o custo que custar Morar novamente Numa casa de campo Que eu possa ligar Pra os vizinhos Sem escuta e grão Preciso falar com pessoas Que dizem relampo Numa casa de campo Numa casa de campo E a tarde nos últimos ensaios Dos raios Do sol no poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero o custo que custar Morar novamente Numa casa de campo Eu sonho anoitecer Com lua e luz de pirilando Preciso falar com pessoas Que dizem relampo Uma casa de campo Numa casa de campo E a tarde nos últimos ensaios Estava no meu canto Trabalho mas não como até remédio Eu tombo contra a solidão Você como um tornado Revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Você traiu meu sonho e minha confiança Não quis levar lembrança Não quis levar lembrança Mas deixou saudade Me fez acreditar no meu coração Me fez acreditar que sentimentos Tinha gostou de mentirinha Fingiu de verdade Estou no mesmo canto Porque fomos os amantes Carentes como antes Seu retorno espero Preciso de outra noite Seja como for Por pena ou por amor De todo jeito eu quero Me deito mas não duro Trabalho mas não como Até remédio eu tomo Contra a solidão Você como um tornado Revirou meu peito Agora deu um jeito no meu coração Agora deu um jeito no meu coração No meio de maio tem uma data bonita Todos os anos esta data se revela Comemoramos o lindo dia da mamãe Por isso eu oferto esta canção a ela Mamãe cada dia que passa Eu sinto que aumenta mais O afago, o amor, o carinho O sorriso, o respeito e a paz Você é tão caprichosa Cumpridora do seu dever No lar é rainha legítima Se tornando vítima de um grande sofrer No meio de maio tem uma data bonita Todos os anos esta data se revela Comemoramos o lindo dia da mamãe Por isso eu oferto esta canção a ela Mamãe cada filho seu É filho da sua vida É carne da mesma carne Essa família querida Os filhos não avaliam O quanto é seu valor Se pensassem parabéns diziam Jamais esqueciam o seu grande amor No meio de maio No meio de maio tem uma data bonita Todos os anos esta data se revela Comemoramos o lindo dia da mamãe Por isso eu oferto esta canção a ela Mamãe se ajoelha e reza Rezando não escuto a voz Baixinho ela pede a Deus Felicidades pra nós Nas orações ela pede O bem para os filhos seus Que nunca quer empecilhos Abençoa os filhos em nome de Deus No meio de maio tem uma data bonita Todos os anos esta data se revela Comemoramos o lindo dia da mamãe Por isso eu oferto esta canção a ela Você me ama e eu lhe amo Mas somos desiguais Sinto que lhe quero bem Porém você me quer mais Mamãe muito já lutou Pois de luta e lutará enfim Que dos filhos a mãe tem dó Eu provo que só uma mãe faz assim Que dos filhos a mãe tem dó Eu provo que só uma mãe faz assim Que dos filhos a mãe tem dó Eu provo que só uma mãe faz assim Que dos filhos a mãe tem dó Eu provo que só uma mãe faz assim